Por que usar a gamificação para falar da transformação digital, da segurança e da TI bimodal? Olha só, a gente vê que a agenda do CIO hoje tem alguns assuntos em pauta. A gente escolheu três assuntos e a forma da gente envolver o CIO nesses três assuntos seria a gamificação. A gente escolheu a segurança digital, que é um tema da agenda contínua do CIO, a TI bimodal e a transformação digital. E a gamificação serviu para a gente para dar um experimental com o tema. É bacana você experimentar o tema através da gamificação. Por que a ideia dessa criação e o que vocês esperam aqui no WCT com esse exemplo de usar a gamificação para atrair clientes? É, uma coisa importante é o seguinte, um evento como esse, um evento internacional, normalmente é um evento institucional. Normalmente a gente chama de um evento institucional. E o que acontece, às vezes, a gente tem a mesma mensagem institucional. O que a gente quis inovar aqui foi exatamente trazer um experimental. Por exemplo, na segurança digital, a gente trouxe como experiência de gamificação o Pac-Man. Na TI bimodal, usamos um pinball, explico depois porquê, e na transformação digital, o Mario Kart. O pinball. O pinball na TI bimodal, exatamente as duas pazinhas se mexendo, mostram que o CIO tem que usar o mode 1 e o mode 2 ao mesmo tempo para ganhar o jogo da TI bimodal. A segurança digital. Quando o Pac-Man não está alimentado, ele não consegue comer o monstrinho. E aí o jogo vira, o monstrinho vai atrás do Pac-Man. E lá, na transformação digital, o que a gente viu foi o seguinte, o Mario Kart é exatamente uma metáfora onde você encontra obstáculos, como uma banana, uma casquinha de banana, uma mancha de óleo, o oponente que te dá um totó no kart. Isso tudo faz com que o CIO reviva aqueles momentos de como eles resolviam problemas nos jogos para levar para o seu dia a dia e transformar isso em uma experiência. Isso que foi a estratégia que a gente teve. Como é que a Vert está enxergando a transformação digital como oportunidade de negócio? É, a transformação digital é assim, parte de um princípio. O seu negócio é digital. Ou seja, não existe mais o negócio comum, o negócio convencional e o negócio digital. A Vert, como tem algumas ofertas na área de transformação digital para alguns segmentos, ela entende que toda empresa tradicional, seja governo, seja banco, seja manufatura, tem que ter um componente digital ou então tem que ser totalmente digital. Então a gente tem ajustado a nossa oferta exatamente para esse item de agenda do CIO, das empresas que estão considerando a transformação digital como algo que elas precisam fazer.